Fala rapaziada do canal, estamos aí para mais um vídeo hoje de americano e luzes alinhadas Então como vocês estão vendo aí, eu começo a marcar só a base do meu corte No caso americano eu marco a lateral e a parte traseira E agora eu vou começar a puxar, lembrando que não é qualquer touca, e eu tenho essa touca disponível para vendas, é só chamar aí no Instagram Agora eu começo a puxar a luzes, uma altura boa, eu sempre indico ou a 3 ou a 4 Meu cliente não quis tirar muito em cima, então eu só passei a 3 e a 4 na lateral Depois que puxar tudo, sempre dá uma olhada, vê se está faltando mais algum, agora eu começo a passar o produto E o produto não é qualquer produto, também vou estar passando no meu Instagram, é só chamar lá O Instagram está aí do lado, lbrunzacl, e é isso Após passar o produto, eu coloco uma sacola Para depois colocar na touca térmica E deixo lá por 20 minutos Eu faço isso duas vezes, e aí o resultado Olha lá, deixei 20 minutos, tirei, deixei mais 20, tirei e pronto Está alinhado, está reflexo de bolinha Agora eu começo a disfarçar Zero alta, um, dois Esse passo a passo eu já fiz várias vezes, então seja tão ligado E quem não viu, corre lá e vê os vídeos anteriores Galera, não esquece de compartilhar o vídeo De curtir, de se inscrever no canal Para que eu possa estar fazendo mais vídeos Valeu Atrás do mesmo processo, zero alta, um e dois E vem disfarçando alta, baixa, alta, baixa É muito fácil E vem disfarçando alta, baixa, baixa, baixa E a primeira, de se inscrever no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto